Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura! Hoje nós vamos fazer essa delícia aqui, que é bombom tipo choquito! Vem comigo? Os ingredientes que nós vamos precisar para fazer o nosso bombom tipo choquito é 3 colheres de açúcar refinado, que é o equivalente a 60 gramas, 50 ml de água, 200 gramas de creme de leite, 395 gramas de leite condensado, mais ou menos 300 gramas de cobertura de chocolate e flocos de arroz. Primeiro passo, a gente mistura o açúcar e a água, mistura bem e leva para o fogo, leva para o fogo até ficar aquela calda de caramelo, tá? Mistura bem, misturadinho primeiro. Agora vamos levar lá para o fogão. Nossa calda tá pronta, agora a gente vai jogar aqui o creme de leite e o leite condensado. Ele vai dar aquela empedrada do açúcar, mas não precisa se preocupar que a gente vai mexer e ela vai se dissolver, vai ficar um creme bem homogêneo daí. Mexe bem sempre agora, tá? No fogo baixo até o ponto do brigadeiro. Ó, fica assim ó, não precisa se preocupar que depois ele vai se misturar, tá? Ele derrete de novo no creme de leite e no leite condensado. Então, vamos lá, tá? O que é que é que é que é o leite! Certo? Arroz de novo. Quero ver, ó, a gente já tá com eles a carátera. Quero ver, ó, a gente, tá? Gente, esse tem que cuidar muito no ponto. Pode tirar um pouco antes do ponto normal de brigadeiro, por causa do açúcar. Como a gente queimou o açúcar, se deixar cozinhar demais, ele vai ficar duro, tá? Então, já tá quase no ponto, ó. Olha como dissolveu bem. Olha como... Já podemos desligar, colocar aí numa travessa e deixar esfriar bem. Fecha bem, com o plástico encostando no doce e deixa esfriar bem. Faça bolinhas de mais ou menos 10 gramas e passe nos flocos de arroz. Derrete seu chocolate. Nesses docinhos que são banhados, eu uso a cobertura daí, tá? Esse não é chocolate nobre. Passa um por um no chocolate. Deixa descansar no papel manteiga. Agora é só cortar essas rebarbinhas. Pra deixar bonitinho. E embalar aí como você preferir. Assim, embaladinho pra festa. Ele vai manter a crocância por 2, 3 dias. Se você embalar com embalagem de trufa, aquela que tem o papel chumbo, aí ela vai durar até 10 dias. Vamos, vamos lá. Vamos lá. E olha só, gente, que maravilha que fica! Fica muito gostoso! E vocês viram como é fácil de fazer? Então, façam aí e depois me digam se vocês gostaram, tá bom? Essa foi a doçura de hoje, então. Espero que tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Ativa aí também o sininho das notificações para receber nossos vídeos novos em primeira mão. Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau!